Hello gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe mais um especial de Natal pra vocês e eu sei como vocês amam look e make aqui no canal, eu trouxe um look e make especial de Natal pra vocês se inspirarem na make, no look e nos acessórios e eu espero muito que vocês gostem Pra começar eu vou passar o Primer Body Professional da Benefit e eu sempre passo na zona T Pro corretivo eu vou passar o da MAC, o NW25 e eu coloco nessas minhas olheiras gigantes e vocês podem ver a diferença, olha só como ele cobre muito bem as olheiras E além disso eu vou passar naquelas minhas amiguinhas, né, as espinhas e nas manchas do meu rosto Olha só a diferença, gente Depois eu vou passar a base da Dermagem, ela é maravilhosa porque ela hidrata e também tem fator de proteção Vou passar o Studio Fix da MAC, o C4 Gente, ele é maravilhoso, ele tem uma cobertura perfeita e ele sela a maquiagem perfeitamente Vou passar o Yellow da Mary Kay nessas minhas olheiras, né, no meu nariz pra fazer o contorno em cima da minha boca, no meu queixo e na testa, né, na zona T Abaixo dos olhos eu vou fazer um triângulo e vou fazendo com o dedo mesmo pra espalhar melhor No contorno eu vou usar o Play The Contour, ele é maravilhoso, ele é como se fosse um pó E eu vou usar o mais clarinho abaixo dos olhos, onde eu iluminei com o Yellow Eu vou passar esse Play The Contour mais clarinho Então, pra fazer o contorno das minhas bochechas eu vou pegar o mais escuro e vou colocar em cima do ossinho E depois eu vou pegar o marronzinho mais claro pra colocar na maçã do meu rosto Eu prefiro que a maçã do meu rosto fique mais bronzeada por causa da cor da minha pele Mas é a critério de cada um E vou afinar o meu nariz, né, eu já gosto muito dele, porque ele parece um pouquinho grande E aí eu faço com o dedo mesmo e depois eu esfumo com o pincel Pra sombra, eu vou usar essa pigmentação da Contém o Grama e vou passar em toda a minha pálpebra móvel Isso vai aumentar o meu olhar e eu não vou passar delineador E vocês vão ver como o efeito fica bonito, simples e clean Eu tô amando essa onda clean Depois eu vou dar uma espumadinha no côncavo com o Play The Contour também Com a sombra um pouquinho mais escura E eu vou botar um pouquinho mais do pigmento da Contém o Grama pra dar uma iluminada maior Depois, abaixo da sobrancelha, eu vou passar o Yellow da Mary Kay Pra dar um contorno maior na minha sobrancelha Eu não fiz a minha sobrancelha porque eu achei que ela já tava um pouquinho boa e eu tava com medo de ficar um pouquinho escura E eu gostei do mesmo resultado Vou contar um segredinho pra vocês Eu fiz alongamento dos cílios, eu vou colocar aqui um vídeo falando do que eu achei do local onde eu fiz também Por isso que eu não passei rímel E gente, não precisa Olha só esses cílios Pra fechar a maquiagem, a gente não podia esquecer do batom, né? Esse é o Liquid Lips da Contém o Grama, é a coleção nova deles E esse vermelho é maravilhoso, gente Ele fica super mate, a duração dele é perfeita e ele é bem vibrante Em relação ao contorno da boca, eu já fiz um vídeo explicando como eu faço contorno Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Em relação à roupa, eu vou usar esse macacão maravilhoso da loja Coisas de Meninas Que eu vou deixar o link da fanpage deles aqui embaixo e o Instagram também Pro salto, eu vou usar um bege porque eu quero chocar mesmo na make e na roupa Pros acessórios, eu escolhi esses da Isamatos Biju na cor preta e prata E eles são brilhantes e o material é maravilhoso, gente Eles não escurecem Nessa loja, vocês têm 10% de desconto Eu amo desconto e eu sempre vou falar isso pra vocês Em relação a esse cordão maravilhoso que está super em alta Ele é da On Clock Semi Joias E gente, o material dele é incrível e ele brilha bastante Eu amei o resultado do look e eu espero muito que vocês também tenham gostado Eu vou deixar o link de todas as lojas aqui na descrição do vídeo Eu vou deixar o link da descrição do vídeo Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu tenho algumas dicas de algumas lojas onde você pode encontrar E elas entregam onde você estiver E algumas lojas dão desconto pra vocês que são meus seguidores E eu vou deixar aqui no link do Facebook aqui na descrição do vídeo O Instagram das lojas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo Então fica ligadinho Eu desejo muito amor pra vocês Eu desejo muita alegria, muita paz O Natal é essa semana, então deixa o estresse pra lá A irritação pra lá E deixa o amor entrar no coração de vocês Um beijo Eu amo todos vocês e até o próximo vídeo E aí